Vambora! Aqui é o vaqueiro vital do forró com o repertório mais novo, menino! Chama papai! Me dá um tempo pra pensar Tem o que cria a coragem de me arriscar Por favor entenda o que eu tô passando Só tô pedindo tempo, não tô recusando O pobre em mar não é você Tenho receio de me envolver Outras pessoas fizeram meu coração sofrer Tenho medo de alguém me machucar Eu tenho medo de me entregar Eu tenho medo de me apaixonar Tenho medo de alguém me machucar Eu tenho medo de me entregar Eu tenho medo de me apaixonar Vambora! Me dá um tempo pra pensar Tenho que cria a coragem de me arriscar Por favor entenda o que eu tô passando Só tô pedindo tempo, não tô recusando O pobre em mar não é você Tenho receio de me envolver Outras pessoas fizeram meu coração sofrer Tenho medo de alguém me machucar Eu tenho medo de alguém me machucar Eu tenho medo de minha entrega Eu tenho medo de me apaixonar Tenho medo de alguém me machucar Eu tenho medo de minha entrega Eu tenho medo de me apaixonar Vambora! Vambora, esse é o repertório mais novo do vaqueiro Vitor do Forró Chama meu vaqueiro Sua ausência tá fazendo mais estrago que a sua traição Lelelele, sua cama dobrou de tamanho sem você aqui no meu colchão Seu perfume tá imbrignado nesse quarto escuro Sinto saudade desse cheiro de cigarro e desse álcool puro Rita, eu descubro tudo Oh Rita, bota a desgramada, bota a rica que eu perdoa a facada Oh Rita, não me deixa, bota a rica que eu retiro a queixa Oh Rita, bota a desgramada, bota a rica que eu perdoa a facada Oh Rita, não me deixa, bota a rica que eu retiro a queixa Sua ausência tá fazendo mais estrago que a sua traição Lelelele, sua cama dobrou de tamanho aqui sem você no meu colchão Seu perfume tá imbrignado nesse quarto escuro Sinto saudade desse cheiro de cigarro e desse álcool puro Rita, eu descubro tudo Oh Rita, bota a desgramada, bota a rica que eu perdoa a facada Oh Rita, não me deixa, bota a rica que eu retiro a queixa Oh Rita, bota a desgramada, bota a rica que eu perdoa a facada Oh Rita, não me deixa, bota a rica que eu retiro a queixa Oh Rita, não me deixa, bota a rica que eu retiro a facada Tchê, 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 tchê Tchê, 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 tch É rapariga, é rapariga Eu tenho uma irmã, uma rapariga e uma mulher Eu vou dizer agora o esquema qual é Eu tenho uma irmã, uma rapariga e uma mulher Eu vou dizer agora o esquema qual é Minha mulher respeita o minha irmã, sou fã A minha rapariga é tchê 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 tchan tchan Minha mulher respeita o minha irmã, sou fã A minha rapariga é tchê tchê tchan 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 É rapariga, é rapariga, é rapariga, é rapariga Boa aí, Silvani, bota pra descer, meu Raquel Ele já viu esse rojinho no seu pescoço E toda noite você só me vê tão só Ele já viu que você faz amor sem gosto E outro peixe tá mordendo seu anzol Ele fecha os olhos porque te ama E até gosta dele, mas você não ama E o que tá faltando lá Vem de sobra em minha cama Ele não tem o meu beijo, meu cheiro, meu corpo Meu amor safado, suado, gostoso, não tem Ele não tem Por isso toda hora você vem Ele já viu esse rojinho no seu pescoço E toda noite você só me vê tão só Ele já viu que você faz amor sem gosto E outro peixe tá mordendo seu anzol Ele fecha os olhos porque te ama E até gosta dele, mas você não ama E o que tá faltando lá Vem de sobra em minha cama Ele não tem o meu beijo, meu cheiro, meu corpo Meu amor safado, suado, gostoso, não tem Ele não tem Ele não tem o meu beijo, meu cheiro, meu corpo Meu amor safado, suado, gostoso, não tem Ele não tem Por isso toda hora você vem Volta pra descer, meu ragueiro Chama-me nem Foi a pegada do vaqueiro, menino Esse sim é diferente Hora é nada, se tora fina, tu quer ser minha namorada Se tu se agarrar com o rei, garanto, não falta nada Então tu monta no carralo que hoje vai ter pressão Vamos embora beber outra é dentro do meu caminhão Mas ela ficou chapada, ela ficou chapada Empinando o rabetrão, desse jeito vai se acabar Ela ficou chapada, ela ficou chapada Morena da cintura fina, tu quer ser minha namorada Se tu se agarrar com o rei, garanto, não falta nada Então tu monta no carralo que hoje vai ter pressão Vamos embora beber outra é dentro do meu caminhão Mas ela ficou chapada, ela ficou chapada Empinando o rabetrão, desse jeito vai se acabar Ela ficou chapada, ela ficou chapada Ela ficou chapada, ela ficou chapada Empinando o rabetrão, desse jeito vai se acabar Opa, gatinha diferente Nasci e me criei numa casa de taipa Lá não tinha luz nem água encanada Mas eu era feliz Sempre segurando no cabo da enxata O papai trabalhou e pagou meus estudos Pra eu sair da roça e ganhar o mundo E hoje estou voando feito um gavião Agora estou de volta aqui pro meu sertão Abre a porteira da fazenda Tava morrendo de saudade Meu lugar é no meio do mato Hoje eu tô apaixonado Tava lá só de passagem Abre a porteira da fazenda Tava morrendo de saudade Meu lugar é no meio do mato Hoje eu tô apaixonado Tava lá só de passagem Nasci e me criei numa casa de taipa Lá não tinha luz nem água encanada Mas eu era feliz Sempre segurando no cabo da enxata O papai trabalhou e pagou meus estudos Pra eu sair da roça e ganhar o mundo E hoje estou voando feito um gavião Agora estou de volta aqui pro meu sertão Abre a porteira da fazenda Tava morrendo de saudade Meu lugar é no meio do mato Hoje eu tô apaixonado Tava lá só de passagem Abre a porteira da fazenda Tava morrendo de saudade Meu lugar é no meio do mato Hoje eu tô apaixonado Tava lá só de passagem Tava morrendo de saudade 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 Anda de carrão, tem casa de praia, viaja de avião Toma vinho com a gata, cartão sem limite, estourado no estragão Pode ter quem goste, mas eu não sou fã Quer saber a verdade, deixa eu aqui mesmo Tomeu jeito de matuto, sou daqui brejeiro Tem quem não goste, mas eu sou assim, moro no interior Sou matuto raiz, não troco meu interior Todo mundo sabe, não sou matuto Nutella Sou matuto de verdade, não troco meu interior Todo mundo sabe, não sou matuto Nutella Sou matuto de verdade, não troco meu interior Todo mundo sabe, não sou matuto Nutella Sou matuto de verdade, não troco meu interior Todo mundo sabe, não sou matuto Nutella Sou matuto de verdade Andar de carrão, tem casa de praia, viaja de avião Tomar vinho com a gata, catar sem limite, chorar no estragar Pode ter quem goste, mas eu não sou fã Quer saber a verdade, deixa eu aqui mesmo Com meu jeito de imar tudo, sou daqui brejão Tem quem não goste, mas eu sou assim Moro no interior, sou mato do raiz, não troco meu interior Todo mundo sabe, não sou mato do Nutella Sou mato do de verdade, não troco meu interior Todo mundo sabe, não sou mato do Nutella Sou mato do de verdade, não troco meu interior Todo mundo sabe, não sou mato do Nutella Sou mato do de verdade, não troco meu interior Todo mundo sabe, não sou mato do Nutella Sou mato do de verdade É papo de pegada, não é papo de dinheiro Por isso ela trocou um prebói pelo vaqueiro Cavalo de um milhão sozinho, não bota boi no chão Pego ela no lance, jogo ela no colchão Não adianta nada andar de carro importado Por isso ela tá querendo dar votinha de cavalo Pra que tanto dinheiro se não sabe dar amor Foi na pegada do Vidal que essa mina em doido Vai galopando, vai galopando Vai galopando que o vaqueiro tá gostando Vai galopando, vai galopando Vai galopando que o vaqueiro tá gostando Vai galopando, vai galopando Vai galopando que o vaqueiro tá gostando Vai galopando, vai galopando Vai galopando que o vaqueiro tá gostando É papo de pegada, não é papo de dinheiro Por isso era trocou o playboy pelo vaqueiro Cavalo de um milhão sozinho não bota boi no chão Pego ela no laço e jogo ela no colchão Não adianta nada andar de carro importado Por isso é a taquereta da voltinha de cavalo Pra que tanto dinheiro se não sabe dar amor Foi na pegada do Vital Que essa mina aí doidou Vai galopando, vai galopando Vai galopando que o vaqueiro tá gostando Vai galopando, vai galopando Vai galopando que o vaqueiro tá gostando Vai galopando, vai galopando Vai galopando que o vaqueiro tá gostando Vai galopando, vai galopando Vai galopando que o vaqueiro tá gostando Ô menino, bota pra descer vaqueiro Desce vaqueirinha, desce vaqueirinha E o grito valeu boi quando vê sua calcinha Desce vaqueirinha, desce vaqueirinha E o grito valeu boi quando vê sua calcinha Hoje a farra na fazenda vai rolar o desmatelo A Nalvinha vende assando no paredão do vaqueiro Brisa e talota de bebida não vai faltar Pra completar a festa é três caixote e um de barra Vaqueirinha embriagada vende a sempre sem parar E eu muito doidão já comecei a gritar Desce vaqueirinha, desce vaqueirinha E o grito valeu boi quando vê sua calcinha Desce vaqueirinha, desce vaqueirinha E o grito valeu boi quando vê sua calcinha Hoje a farra na fazenda vai rolar o desmatelo A Nalvinha vende assando no paredão do vaqueiro O brisa e talota de bebida não vai faltar Pra completar a festa é três caixote e um de barra Vaqueirinha embriagada vende a sempre sem parar E eu muito doidão já comecei a gritar Desce vaqueirinha, desce vaqueirinha E o grito valeu boi quando vê sua calcinha Desce vaqueirinha, desce vaqueirinha E o grito valeu boi quando vê sua calcinha Eu digo desce vaqueirinha, desce vaqueirinha E o grito valeu boi quando vê sua calcinha Desce vaqueirinha, desce vaqueirinha E o grito valeu boi quando vê sua calcinha Música Vambora, esse é o sucesso maior do vaqueiro, vital do forró, chama menino Eu levantei um muro pra não chamar atenção, mas chegou uma morena do corpinho de violão Ela disse, ô vital, vamos quicar de montão, com a mão no murinho vai descendo até o chão Eu levantei um muro pra não chamar atenção, mas chegou uma morena do corpinho de violão Ela disse, ô vital, vamos quicar de montão, com a mão no murinho vai descendo até o chão Vai descendo, vai, e vai descendo, vai, vai descendo e vai quicando no murinho do papai Vai descendo, vai, e vai descendo, vai, a pegada do vaqueiro ela é boa demais Vai descendo, vai, e vai descendo, vai, vai descendo e vai quicando no murinho do papai Vai descendo, vai, e vai descendo, vai, a pegada do vaqueiro ela é boa demais Eu levantei um muro pra não chamar atenção, mas chegou uma morena do corpinho de violão Ela disse, ô vital, vamos quicar de montão, com a mão no murinho vai descendo até o chão Eu levantei um muro pra não chamar atenção, mas chegou uma morena do corpinho de violão Ela disse, ô vital, vamos quicar de montão, com a mão no murinho vai descendo até o chão Vai descendo, vai, e vai descendo, vai, vai descendo e vai quicando no murinho do papai Vai descendo, vai, vai descendo, vai, a pegada do vaqueiro ela é boa demais Vai descendo, vai, e vai descendo, vai, vai descendo e vai quicando no murinho do papai Vai descendo, vai, e vai descendo, vai, a pegada do vaqueiro ela é boa demais Vambora, esse é o piseiro mais novo do vaqueiro, vital do forró, menino Ô menina da capital, não conhecia a vaquejada, quando viu se amarrou, hoje não troca por nada Não pode ver um vaqueiro que começa a se mostrar, paredão toca piseiro pra essa mina rebolar Ô senta, senta, senta devagar, ô senta, senta, senta devagar, ô senta, senta, senta devagar É que meu cavalo gosta do seu jeito de sentar, ô senta, senta, senta devagar, ô senta, senta Senta devagar, ô senta, senta, senta devagar, é que meu cavalo gosta do seu jeito de sentar Que sainha bota banca de shot e muito mais, ela sabe que é gostosa e que o vaqueiro vai atrás Passa o dia no piseiro, como quem já conhecia, dança aqui pro seu vaqueiro, sair dessa agonia Ô senta, senta, senta devagar, ô senta, senta, senta devagar, ô senta, senta, senta devagar É que meu cavalo gosta do seu jeito de sentar O menino da capital não conhecia a vaquejada, quando viu se amarrou, hoje não toca for nada Não pode ver um vaqueiro que começa sem mostrar a parede, não toca piseiro pra essa mina revolar Ô senta, senta, senta devagar, ô senta, 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 senta devagar, ô senta, senta, senta devagar É que meu cavalo gosta do seu jeito de sentar, ô senta, senta, senta devagar, ô senta, senta, senta devagar Ô senta, senta, senta devagar, é que meu cavalo gosta do seu jeito de sentar E sainha bota panca de choque muito mais, ela sabe que é gostosa e que o vaqueiro vai atrás Passa o dia no piseiro, como quem já conhecia, dança aqui pro seu vaqueiro, pra sair dessa agonia Ô senta, senta, senta devagar, ô senta, senta, senta devagar, ô senta, senta, senta devagar É que meu cavalo gosta do seu jeito de sentar Sou vaqueiro, sou da roça, tenho as mãos grossas por causa da enxada Sei que o seu pai é contra, eu sou analfabeto, ela é formada Mas com amor não se brinca, eu sou de família pobre, ela é de família rica Eu vou fazer o que manda meu coração, vou ficar com ela, ele querendo ou não Vou levar ela-se embora na garupa da minha cela, eu, meu cavalo e ela Se o pai dela não aceita, então fugi, é o que me resta, eu, meu cavalo e ela Vou levar ela-se embora na garupa da minha cela, eu, meu cavalo e ela Se o pai dela não aceita, então fugi, é o que me resta, eu, meu cavalo e ela Sou vaqueiro, sou da roça, tenho as mãos grossas por causa da enxada Sei que o seu pai é conta, eu sou analfabeto, ela é formada Mas com amor não se brinca, eu sou de família pobre, ela é de família rica Eu vou fazer o que manda meu coração, vou ficar com ela, ele querendo ou não Vou levar ela simbora na garupa da minha cela, eu o meu cavalo e ela Se o pai dela não aceita, então fugir ao que me resta, eu o meu cavalo e ela Vou levar ela simbora na garupa da minha cela, eu o meu cavalo e ela Se o pai dela não aceita, então fugir ao que me resta, eu o meu cavalo e ela Vambora Chama meu raqueiro Vambora Vambora Chama na volta papai Estourou Ela namorou comigo, me traiu com meu amigo Terminou com meu amigo pra ficar com meu irmão Ela namorou comigo, me traiu com meu amigo Terminou com meu amigo pra ficar com meu irmão Olha que decepção Ela traiu todo mundo e não deu explicação Mas olha que decepção Ela traiu todo mundo e não deu explicação Isso é um ditado que eu já ouvi falar Qual que nasce todo nunca vai se endereitar Isso é um ditado que eu já ouvi falar Qual que nasce todo nunca vai se endereitar Isso é um ditado que eu já ouvi falar Qual que nasce todo nunca vai se endereitar Isso é um ditado que eu já ouvi falar Qual que nasce todo nunca vai se endereitar Ela namorou comigo, me traiu com meu amigo Terminou com meu amigo pra ficar com meu irmão Ela namorou comigo, me traiu com meu amigo Terminou com meu amigo pra ficar com meu irmão Olha que decepção, ela traiu todo mundo e não deu explicação Mas olha que decepção, ela traiu todo mundo e não deu explicação Esse é um ditado que eu já ouvi falar Pal que nasce todo nunca vai se endereitar Esse é um ditado que eu já ouvi falar Pal que nasce todo nunca vai se endereitar Esse é um ditado que eu já ouvi falar Pal que nasce todo nunca vai se endereitar Esse é um ditado que eu já ouvi falar Pal que nasce todo nunca vai se endereitar Tu gosta da sacanagem, né? Vambora, esse é mais um repertório Todo raqueiro chama papai Foi a Marquinhos que via Agora estou aqui Tô sofrendo, tô chorando Sentei com quem dormir Mando mensagem de amigos Não atende, não responde Será que é só de raiva Ou está com outro homem? Eu tô mal, tô mal Será que ela vai voltar? Tô mal, tô mal Cachaça vai me matar Tô bebendo todo dia Acabando com minha vida Ô bicho que faz sofrer É amor de rapariga Tô bebendo todo dia Acabando com minha vida Ô bicho que faz sofrer É amor de rapariga Foi amar quem não devia Agora estou aqui Tô sofrendo, tô chorando Sentei com quem dormir Sentei com quem dormir Mando mensagem de amigos Não atende, não responde Será que é só de raiva? Ou está com outro homem? Eu tô mal, tô mal Será que ela vai voltar? Será que ela vai voltar? Tô mal, tô mal Cachaça vai me matar Tô bebendo todo dia Acabando com minha vida Ô bicho que faz sofrer É amor de rapariga Tô bebendo todo dia Acabando com minha vida Ô bicho que faz sofrer É amor de rapariga Vambora, bota pra descer Olha que eu tava na balada Com meu parceiro Dudu Passou uma novinha E ela piscou pra mim E tu me perguntou E aí tu tem coragem Eu olhei pra ele E fui dizendo assim Olha que eu tava na balada Com meu parceiro Dudu Passou uma novinha E ela piscou pra mim E tu me perguntou E aí tu tem coragem Eu olhei pra ele E fui dizendo assim Olha mamãe Que é mamãe Eu mamei Foi nos peitos, imagina essa novinha Se eu pego desse jeito, mamãe que é mamãe Eu mamei, foi nos peitos, imagina essa novinha Se eu pego desse jeito, finge que pernão Finge que bundão, finge que peitão Eita que mulherão Finge que pernão, finge que bundão, finge que peitão Eita que mulherão Chama meu rap Tava na balada com meu parceiro Dudu Passou uma novinha e ela piscou pra mim E tu me perguntou, e aí tu tem coragem? Eu olhei pra ele e fui dizendo assim Olha que eu tava na balada com meu parceiro Dudu Passou uma novinha e ela piscou pra mim E tu me perguntou, e aí tu tem coragem? Eu olhei pra ele e fui dizendo assim Olha mamãe que é mamãe, eu mamei, foi nos peitos, imagina essa novinha Se eu pego desse jeito, finge que bundão, finge que peitão Eita que mulherão Finge que pernão, finge que bundão, finge que peitão Eita que mulherão Finge que pernão, finge que peitão Eita que mulherão Finge que pernão, finge que peitão Eita que mulherão